Olá amigo ou amiga, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema Eu posso dar corticode para o meu cão, para o meu gato? Então, fique até o final desse vídeo para você entender esse assunto E eu também quero aproveitar e lhe convidar para poder participar das minhas outras redes sociais Como o Instagram, o Facebook e também eu tenho o Twitter também agora E eu estou formando também um grupo no Telegram Se você tem interesse em participar, tanto você quanto outras pessoas que gostam de cães e gostam de gato Eu vou deixar o link aqui abaixo Belezinha? Então bora lá, bora falar sobre esse vídeo Roda a vinheta Doutor Williams Volkart Então pessoal, é muito comum a gente ouvir falar o seguinte Quando o cachorro está com a coceira ou com algumas feridinhas na pele Tem aquela orientação Ah, dá corticode que melhora Por quê? O corticode é muito inflamatório Então ele vai combater a inflamação Vai combater o brurido, né? Minimizando assim a coceira do animal E sem falar que é um medicamento muito barato Mas será que essa prática realmente acaba sendo legal para o animal? É bom toda vez que o animal estiver ali coçando Vê com aquelas feridinhas Você chega, dá um corticode Pronto, resolve o problema e acabou Então, vamos discutir sobre isso Porque às vezes pode acabar realmente resolvendo o problema Mas nem sempre vai ser a solução definitiva Então, como eu falei para vocês O corticode se trata de um inflamatório E é um inflamatório potente Ele acaba realmente resolvendo alguns problemas de coceira Prorido, rato E ele é fácil de encontrar, né? Vocês podem encontrar em casas agropecuárias Assim também como farmácias humanas Na fórmula de prednisona Na fórmula de dexametasona Entre outros Então, isso acaba facilitando Com que muitas pessoas Acabem utilizando ele Para resolver esse problema Mas o que acontece, gente? Ele pode, naquele momento Dar uma aliviada Ah, o animal está coçando muito Dá o corticode Ele alivia Mas, como eu disse Ele pode resolver o problema Mas naquele momento No entanto, não vai ser a solução Por quê? A coceira, ela é um sintoma Mas o que está causando essa coceira? Tem que descobrir a causa Porque a coceira pode ser Através de sarna Pode ser através de bactérias Pode ser através de fungos, né? A sarna, né? Que vai acabar causando As doenças, né? Como escabiose E demodicose Temos também As bactérias Que causam As dermatites bacterianas Temos os fungos Que causam as dermatofitoses Então Se você utiliza o corticode Você vai acabar o quê? Aliviando o sintoma Mas não resolve o problema Então tem que descobrir A causa da coceira Ou que está levando o animal A ter aquelas feridas Porque aí você dá o corticode E pronto Você só alivia Dá uma secadinha nas feridas O animal Para de coçar momentaneamente Mas logo A coceira vai voltar depois Porque você Não resolveu o problema Você apenas tratou O sintoma Ah, doutor Mas os veterinários Eles costumam passar O corticoide Sim, eles costumam Mas eles sempre passam O corticoide Com outros medicamentos Passam com antibacteriano Que é um antibiótico No caso Para combater As bactérias Passam algum antifúngico Para combater O fungo Ele acaba passando Também junto Algum antiparasitário Para combater a sarna Então, não é só o corticoide Ah, doutor Mas o que acontece É Eu tenho o corticoide Para o meu cachorro Pronto Acabou a coceira Não voltou mais Pode acontecer isso? Sim, realmente pode Principalmente se for Alguma alergia Momentânea Ali sim O corticoide Ele pode resolver Assim como Um antihistamínico Mas é aquilo Vai chegar Dá o corticoide De qualquer jeito Seu cachorro Sem uma orientação adequada Sabe a dosagem Porque o corticoide Também tem seus riscos Não é só chegar assim Dá o corticoide E depois não pode ser Que não tenha Nenhum efeito adverso Pois o corticoide Quando ele é mal administrado Pode sim ter Alguns efeitos adversos Por exemplo Se der uma dose Muito alta O animal Ele pode ter Depois Alguns problemas Metabólicos Por exemplo Doenças Como o próprio Hipotiroidismo Surge de Doses inadequadas De corticoide E tem outra questão Quando você entra Com o corticoide Com o animal Não é simplesmente Dá o corticoide Melhorou e pronto Acabou Aí você tem o que? Que ir diminuindo As doses ao pouco Vamos supor Ah entrou com 10mg Quando for tirar Vai para 5 Depois para 2,5 Pronto Porque quando você Suspende De uma vez o corticoide Você pode sim Acabar Fazendo com que Esse animal No futuro Possa vir A ter Algum tipo De problema Metabólico Como isso que eu falei Hipotiroidismo E além disso O uso prolongado De corticoide Pode levar também A outros fatores Como problemas renais Problemas hepáticos Problemas no pâncreas Então É um medicamento Que apesar de ser Muito fácil De encontrar Acaba trazendo Um resultado rápido O seu mau uso Pode trazer Efeitos De saúde Muito graves Para o animal Quando é utilizado De forma inadequada Então tem que tomar Muito cuidado Porque as vezes A pessoa não sabe Dosagem Pega ali Um comprimido De humano Numa farmácia Vai lá Dá para o animal De qualquer jeito Você pode ser Que você está dando Uma dosagem Muito alta Para aquele animal Então tem que tomar Muito cuidado Então pessoal Está gostando aí Desse vídeo Até o momento Você está achando Interessante A informação Que eu estou passando Para você Então não esqueça De deixar Aquele like Se você ainda Não for inscrito Se inscreva No nosso canal Porque quando você Se inscreve no canal Você ajuda A gente continuar Crescendo E me estimulando A continuar pesquisando Mais e trazendo Mais vídeos Para você Belezinha Então vamos lá Vamos continuar Então pessoal Se o seu animal Tiver com algum problema De coceira Essas feridinhas Então não chegue logo Dando Corticode assim Converse com veterinário Leve lá para uma consulta Para fazer alguns exames Para entender Porque tem que descobrir A causa Porque não adianta Simplesmente Dar um corticode Sem tratar a causa Porque não vai resolver O problema E você pode Estar fazendo Com que o seu animal Venha a desenvolver Problemas de saúde No futuro Mas é isso aí E aí Você gostou do vídeo Você achou Interessante A mensagem Comente abaixo Algum caso Que você já tenha Passado Alguma vez Você já deu Corticode Para o seu animal Explique aqui abaixo Nos comentários As razões Para a gente atender Fique à vontade Belezinha Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Eu vou deixar aqui no final Alguns outros vídeos Onde eu falo Sobre questões também De uso de medicamentos Belezinha Então é isso aí Tamo junto Até a próxima E aí Tchau